Tinha muita comemorada, vai vendo! Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto É, parceiro, mas eu me levanto Sou Ronaldo, o desafio sempre esteve e estará em minha vida E eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo Eu não me timido e parto pra cima e soio enquanto eu tô ouvindo a galera aí toando esse canto Vai ser como eu sempre vou não! Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, Alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, nove a linha, ninguém taxa, eu vi primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu, eu, eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, avança rede, eu sou Ronaldo Somos sua, minha camisa conquista minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pita é só esperar pra ver Vamos fazer! E quando o tempo é de cocos, quem que fica ligado? Mais de 170 milhões, sou Ronaldo, é R9, todo mundo sabe Homem Gol, tu é Ronaldo, o Brasil é e eu também sou Qualquer problema é meu compadre, eu tiro de lenda, tô sempre pronto Já ouviu a patata de chuteira, perrengue a gente passa Eu nunca tô de bobeira, a bola aqui, cara, eu pego ela de primeira Oh, 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 oh Monteco, oh, oh Monteco, oh, oh, oh Ronaldo, bem, sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, ao Alvor Bento Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, a nova é minha, ninguém tá escrevendo primeiro O artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lança rede, eu sou Ronaldo Sou de sua, minha camisa, conquista minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pinta, é só esperar pra ver Vamos fazer! Vai ser como sempre for! Vamos nessa! Goal novo do Corinthians!